O que é, são de ciência, são ó, voltando lá na finalização agora, chegamos aqui, então ó, joelho lá em cima, perna aqui, você pode fazer a opção de entrar por baixo ou não, tá? Posicionamento da mão, a gente tava trabalhando aqui assim ó, até agora, mas independente da posição da mão aqui, a gente chegou nessa situação, o cara se travou inteiro lá, então a gente tem várias opções de estourar essa pegada aqui, a gente vai trabalhar com duas que eu gosto bastante, que funciona de kimono, são de kimono e são eficientes, primeiro eu vou trabalhar com o lado aqui da cabeça, vou enterrar esse braço aqui, bom, posso ganhar o kimono, o que eu mais gosto, ganhar a minha perna, eu posso ganhar o kimono, que eu estou meio travado ali, então eu prefiro se freguer aqui, e ganhar a minha perna. O detalhe, eu tô entrando até a articulação do cotovelo, eu tô entrando o braço inteiro de um lado, um erro muito comum, a gente vê isso aqui ó, o pessoal aqui, segura aí dentro, fazendo aquela pressão aqui pra estourar e não estoura, você já deve ter se caído nessa situação muito né, agora se eu enterrar o braço inteiro, o que que muda? Não é o meu braço contra o braço dele, é o meu corpo inteiro, meu tronco, com o meu braço contra o braço dele, fazer aqui na pressão na galera, eu vou estar mais forte que ele, mas ainda não é ideal, a gente vai aqui ó, jogar pra perna dele, olha a reação natural dele, sentar, certo? Vamos lá, bloqueio, sentar a perna, abraceio, sentou ó, na perna ó, chutou, chutou, chutou.